Lágrimas caem, pétalas secam Rostos se esvai, só me restam promessas Queria ter feito mais, mais ou mais não pude fazer E agora me resta tentar mudar, pra um dia poder conhecer você Tudo se desfez bem na minha frente, porque dessa vez eu não fiz diferente Me sinto mal, o principal, que é natural, que me deixa tão mal Me leve para ver aquele sol nascente, apesar do meu estado neurodivergente Não é pessoal, mas sinto mal, o principal, que me deixa tão mal Quando estou só, não consigo fazer o que poderia fazer por mim Quando estou só, vejo o tempo passar e nem posso até chegar ao fim O fim das flores que eu reguei por um tempo Fumujaram e eu nem percebi que cada momento Não volta mais, não mais, não mais Tudo, tudo, tudo passou Tudo, 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 tudo passou Tudo se desfez bem na minha frente, porque dessa vez eu não fiz diferente Me sinto mal, o principal, que é natural, que me deixa tão mal Me leve para ver aquele sol nascente, apesar do meu estado neurodivergente Não é pessoal, mas sinto mal, o principal, que me deixa tão mal Mesmo sabendo o quão curta é a vida humana, porque eu não pensei em te conhecer melhor Isso sempre esteve bem na minha frente, dessa vez eu não me esforço em fazer diferente Não me sentir mal, o principal, que me deixa tão mal Me leve para ver aquele sol nascente, apesar do meu estado neurodivergente Não é pessoal, mas sinto mal, o principal, que me deixa tão mal Eu sempre esteve bem na minha frente, dessa vez eu não fiz um paciente Não é pessoal, mas sinto mal, o principal, que me deixa tão mal Eu sempre leve para ver aquele sol nascente, apesar do meu estado neurodivergente Não é pessoal, mas sinto mal, o principal, que é natural, que me deixa tão mal Eu sempre leve para ver o sol nascente, numém, mas sinto mal Eu sempre leve para ver o sol nascente, apesar do meu estado nele, que me deixa tão mal Obrigado.